Os homens vão mostrar para quem vieram, ao passar dessa porta, o homem poderá dar sua cantada, mostrar seu charme, enfim, tentar conquistar o coração de cada uma delas. Anos 80 total, velho. Vai lá e dá uma cantada, tá ligado? Seja bem-vindo ao RedCast e vamos lá, gente. Primeiro convidado, e isso... Abujando, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Renan. Renan? Ele tem muito cara de Renan, né? Olha a cara do indivíduo, velho. Bolsonaro ainda. Na verdade, ele tem mais cara de Carlos, velho. Na verdade, ele tem mais cara de Carlos. É, Miguel, você conhece o Renan. Você conhece o Renan, Jamal? Esse naivê aí, Jamal? O Renan que eu conheço é diferente. É pior ou melhor? Melhor. Tem para frente, Renan? Porque ele assiste, mas você já mandou um boi. Passou um pano, né? Passou um pano, né? Só lembrando, a gente não tem nada contra esse Renan aí, tá? Ser Renan aí é da hora. Tropa, fala aí. Tropa. Tropa. Não me cancele, hein, tropa. Um forte abraço a todos os Renans do Brasileiro. É só minha camiseta, tropa. Inclusive os que votam Lula. Um forte abraço para vocês. O pessoal te vê melhor. Bom, Renan, quantos anos você tem? Tenho 20. 20 anos? Legal. O que você gosta de fazer para se divertir? Vixe, Maria. Muito bom, hein? Flashdance. Gosto, gosto. Opa, para, volta, volta. Não entendi. O que é Flashdance? Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Renan, quer que mais um pouquinho para frente, Renan? Claro. O pessoal te vê melhor. Bom, Renan, quantos anos você tem? Tenho 20. 20 anos? Legal. O que você gosta de fazer para se divertir? Olha, eu... A Lula se assustou ali. Então, é isso que eu... Eu acho que ela não queria... Eu acho que ela não queria estourar. A Lula se assustou um barco, legal. O que você gosta de fazer para se divertir? A Lula se assustou. Desafinou ali, viu? Vamos ver. Ah, aquele... Ele curtiu que eu tava... É, bom, Renan, quantos anos você tem? Tenho 20. 20 anos? Legal. O que você gosta de fazer para se divertir? Back, back. Olha, eu... Eu leio muito. Vou muito em Flashdance. Gosto muito de... De cantar, né? O que é um Flashdance, Jamal? Você que é jovem. Não faço ideia. O que é um Flashdance? As edições estão meio brutas, não estão? Estão, então, mano. Eu já falei para o Isaac, mano. Porra de corte seco, mano. A gente não vê a... Não, Jamal tem razão. Eu vou reclamar isso com o Isaac, velho. Eu vou falar, cara, que porra de corte doco é esse que você fez aí? Flashdance deve ser uma dança rápida, né? É, tipo... Tudo acontece... Eu acho o seguinte. Se você dança, você tem que chegar assim. Eu gosto de... Dançar. Tipo o Bobichon, né? Tipo o Bobichon, tá ligado? É. Ó. Mai. Co. Agora você vai ver. Eu sou... Porra louca mesmo da vida. Aê! Alto astral, né? Aqui, ó. Duas pessoas já... Porra louca. Para de mentir. Essa tava leva prego, meu. Balão, você sabe que as mulheres são exigentes, né? Fala pra gente quanto tempo você está solteiro. Olha, muito tempo, hein? Há 20 anos. Há 20 anos. Nossa, que porra de edição do inferno é essa, velho? Sabe o que é essa edição? Eu vou explanar aqui. Tem uns programas agora que você manda editar e fala assim, ó. Arranca os intervalos de som. E aí você vai dormir, tá ligado? Enquanto me enderiza. E depois você, tipo, foda-se como ficou, tá ligado? Olha que porra de edição é essa? Olha, eu... Eu leio muito. Vou muito em flash dance. Gosto muito de... Gosto, gosto. Gosto de cantar, de dançar. E eu sou... Porra louca mesmo da vida. Aê! Alto astral. Aqui, ó. Duas pessoas já estouraram o balão. Você sabe que as mulheres são exigentes, né? Fala pra gente quanto tempo você está solteiro. Olha, muito tempo, hein? Há 20 anos. Há 20 anos. Isso, bicho. Mas eu sou zero quilômetro. Eu nunca namorei. Eita! O que vocês acham, primeiramente? Eu vou... Mais um. Eu só queria falar pra vocês assim, onde você levaria as nossas candidatas aqui pro primeiro encontro? Olha, eu levaria primeiramente no Outback. Faz uma cantada aí. Gata, existe um vazio... Caraca, tá rápido mesmo. Rápido pra caralho, velho. As nossas candidatas aqui pro primeiro encontro. Olha, eu levaria primeiramente no Outback. Faz uma cantada aí. Gata, existe um vazio... Primeiro rolê, irmão, não é Outback. É. Porque se você levar no primeiro rolê no Outback, irmão, a próxima, mano, é Paris 6. A outra, aquela que a gente foi lá, o Coco Bambu. Coco Bambu. A próxima é Coco Bambu e depois é Paris 6 e aí, ah, já, mano, dinheiro. Meu coração que tem as suas medidas. Ah, não. Faz uma cantada aí. Gata, existe um vazio no meu coração que tem as suas medidas. Ah, não. Eu acho que não deu certo. Não deu certo. É porque ele não deixou claro se esse vazio é um vazio apertado, ou seja, que a minha é uma maquininha. Não, mas eu acho que acabou no Flashdance. Não, não, tô dizendo assim, a cantada dele, ó. Gata, existe um vazio no meu coração que você preenche as medidas. Ah, e ela falou qual o tamanho do seu coração? Se você não especifica que buraco é esse que tá no seu coração... Por exemplo, se é um buraco muito largo, você tá dizendo o quê? Porque você é gorda e você tampa certinho. Eu acho que esse foi o problema. Não especificar o tamanho do buraco. Porque se ele fala, ó, não, é porque você é, ó, você é o... Esse tamanho, assim, que é preciso. É que meu coração... Meu coração, ó, tá ligado? Ele é... Tá largo, tá ligado? Agora, meu coração tá apertadinho, a mina magrinha, assim, que nem você preenche, pá. Tá ligado? Eu teria levado. Eu acho que você foi romântico. Eu acho que... Você não gosta de homem romântico? Medida... Que tamanho é o seu coração? Assim, que você... Viu? Viu o que eu falei? Porque tem que estar vendo. Se for muito grande, aí não dá certo. Cabe pra todo mundo. Não, aí... É que nem coração de mãe. Aí não dá certo, né? Se for muito grande, depois... Não, mas sempre tem um lugar... Vamos lá, Jamal. Você que é o mais novo. O que que ele errou? Você fala, ah, é muito grande. Calma aí, calma. Deixa eu voltar nele. Eu entendi. O que que tá errado no Renan, Jamal? Pode falar tudo? Pode falar tudo. Tudo, caralho. O Renan agora tá anotando. Vai. Primeira coisa, Renan, você tá zero confiança. Você tá abalado. Você entrou lá sabendo que você não... Sabendo que todo mundo lhe estourou o balão. Você já sabe o que isso vai acontecer, mas você não pode mostrar que isso vai acontecer. Você tem que ter uma cabeça de negócio. Ele vai vender curso. Ele já foi com a cabeça de, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou conseguir aquilo. Outra coisa, você não leu as pessoas que estavam lá, entendeu? Você fez coisas meio... Tipo, não foi direcionado. E teve a oportunidade, provavelmente ele viu elas no bastidor. Teve a oportunidade. Não, 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 não tô falando de ficar vendo em bastidor. Tô falando que você tem que direcionar, você tem que pegar o seu público-alvo. As suas cantadas, principalmente essa do final, foi muito aleatória, entendeu? Você tem que entender a pessoa, você tem que ter o mindset, você tem que ver a pessoa. Foi muito desesperado, Jamal, você acha que foi desesperado? Foi muito... Foi muito forçado. Forçado? Não forçado, foi tipo um... Não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas, Jamal, se de repente ele tá sendo ele mesmo, que o pessoal gosta de vender isso, seja você mesmo. Exato, você tem que ser você mesmo. Você tem que ter uma coisa natural. Só que você não pode ser... Só que o seu natural é uma merda. Só que você... Não, você tem que mudar, você tem que dar uma maquiada no seu natural. Então, tipo assim, no seu natural... Quando você tá conversando com uma menina, você não vai falar igual você fala com o seu amigo. Primeiro, você tem que maquiar. Então, tipo assim, ó, exemplo, o que eu faria no lugar do Renan? A apresentação dele não foi muito boa. Pelo que ele viu ali, ele observou... Tá bom, vamos lá. Peraí, 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 peraí. Levanta. Levanta. Essa camisa não dá, velho. Na verdade, não vai dar pra ele levantar. Peraí, vem até aqui o quadro. Eu sei. O Jamal tá tão alto que ele... Aí, 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 aí. Então, o Jamal chegou. Eu sou o Isaac. Certo. E aí, pessoal? Que o Isaac às vezes fica meio assim, né? Meio parecendo que... Não, você tá em pé, né? É, fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Então, Jamal, estão aqui as moçoilas que eu descolei aqui no... Eu ia falar num lugar, é melhor eu ficar quieto, tá ligado? Descolei essas moçoilas aqui, elas estavam passando. Se apresente aí, Jamal, por favor. Bom, primeira tarde, boa tarde, pessoal. Primeira tarde, boa tarde. Por essas e outros que os caras querem nós lá, né, Caíte? Vai, Jamal, vai, Jamal. Vai, Jamal. Primeira tarde. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, as garotas que estão aqui. Posso ver todas lindas. Boa tarde, Isaac. Vem aqui participar do programa. Boa tarde. Se ele manda boa tarde, Isaac, ia ser foda, né? Boa tarde, comunidade do Luminóvara. Boa tarde, Isaac. Bom, é isso daqui, eu tô ouvindo aqui. É que o certo é ele ter o microfone perto dele. Vê se você consegue esticar mais pra cima aí. Aqui, aqui, tá. Igualzinho do Isaac. Aí, aí. Porque um erro do Renan foi chegar assim, né? É, já chega aqui. Renan chegou de queixo batendo no peito. Olha o cada um. Pouco dente, pouco dente. A camisa tá tão larga que ele parece um cabide, pai. Chega aqui, ó, na postura. Na postura. Na postura, eu vou estar, provavelmente, eu vou estar de boné. Qual delas você vai mirar, Jamal? No boné? Porque o Renan tá mirando até no Isaac. Não. O Renan... Qual delas ali você miraria? Primeira coisa, rapaziada. O que eu iria pensar é, eu iria pensar além daquelas cinco. Porque aquilo ali vai ficar famoso. Então, eu vou ficar queimado com as coisas. Jamal, você é semi-negro. Você provavelmente iria na ruiva. Não, eu sei. Isso aí, isso aí. Eu sei. Eu tô falando do... Eu tô falando porque isso pode ser alguma coisa que vai me afetar. Você iria mirar na ruiva. Porque é um vídeo que vai pra internet, entendeu? Então, o que... E se eu for mal, eu não vou mal só com as cinco. Ah, tá. Eu vou mal com quem vê o vídeo. Bom pensamento. Bom pensamento. Bom pensamento. Tem que ter a mente pra frente. E aí? Então, já chega assim com a minha postura dominante, mostrando que eu sou o macho alfa. Certo. Aí vamos supor, vai, faz a... Elas fazem a pergunta? É, elas fazem a pergunta. Não, o senhor faz a pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Então, Jamal. O que que ele trabalha? Não, pergunta do que ele trabalha. Jamal, o que que você faz da vida? E pra onde você levaria essas moçoilas? Bom, primeiramente, eu trabalho, né? Estudo, trabalho, trabalho de manhã. Aí eu vou estudar, eu vou trabalhar. Desculpa, tô meio nervoso com as moçoilas aqui na minha frente. Eu trabalho, perigo integral, trabalho puxado. Trabalho com uma empresa de entregas. Eu ajudo na logística de lá. Mas, tirando o foco muito do meu trabalho, né? Porque o foco são as moçoilas. A pergunta, desculpa, foi aonde eu levaria elas? Aonde você levaria elas para um primeiro encontro, Jamal? Ele falou... Ele trabalha na logística. Ele falou, eu trabalho assim comigo. Eu trabalho, eu estudo, eu trabalho. Aí, moçoilas, eu trabalho. É pra provar que ele é trabalhador mesmo, né? Não, eu ia chegar e ia falar assim, bom, primeiramente, eu iria conversar com elas, né? Pra entender o que cada uma gosta. Porque não adianta você levar num lugar onde só você gosta. Você tem que entender o lado delas. Então, eu iria fazer uma análise pra entender... Não, eu ia falar análise. Análise é foda, análise é foda. É, análise... É o que? É o que agora? Você é o... Parece um super nervo. Que é você agora? Eu ia conversar com elas e entender. Mas provavelmente eu ia levar num lugar mais calmo, mais reservado. Provavelmente fora de shopping, porque eu não gosto muito de... Eu não ia falar date, mas eu não gosto muito de date no shopping. Gosto mais do restaurante. Só eu e ela no bote-papo e... O importante não é o restaurante, sim a conversa que a gente tem. Boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Agora, fala a verdade. Das mina que estão ali, qual delas você iria? A ruiva. É um seminegro. Mesmo sabendo que não tem chance alguma. Mesmo sabendo que não tem chance alguma, o seminegro faz o quê? Eu ia ter meu top 3. Eu ia ter meu top 3, em primeiro lugar. Qual é o top 3? Vai, top 3. Ó, meu top 3 é assim, ó, como funcionaria a minha cabeça. Em primeiro lugar, eu ia chegar e ia ver a 5. Enquanto eu estivesse fazendo a minha apresentação, é igual quando algum professor pergunta pra você e aí você fala, o que eu não entendi, mas você entendeu, só que você tá reformulando na sua cabeça. Aí tipo, eu vejo a 5, aí eu começo a pensar assim, a ruiva, a ruiva vai ser difícil. Meu plano B tem que ser a de lá, a que tava com camisa laranja. Então eu tenho que pressionar as duas. E se com as duas não der certo, ou se eu ver que uma tá se envolvendo mais no meu papo, eu vou com ela, entendeu? Mas qual seria a terceira, caso as duas, plano C? A terceira, a minha terceira é flex, porque a terceira é a que tiver mais interessada em mim. A terceira é flex? Ela pode ser uma trans, tá ligado? Uma flex? Não, a terceira ela é... Flex. A terceira é flex, que assim é garantido. A terceira vai ser o que eu vi, eu vou ver que tá mais. Se as héteras não tivessem funilas... A terceira vai ser a que tiver caindo no meu papo. Entendeu? A que você perceber ali que tá... A que você perceber que tá... A que você perceber que tá rendendo, você fala, mano, eu vou sair no zero a zero. Se chegasse na parte, então tá bom, Jamal, nenhum misturou balão, vamos supor que nenhum estourou, aí você tá no lucro. Claramente. E aí, o Isaac vai lá e manda, tá bom, Jamal, já criamos e estourou balão, já perguntamos sobre você, passe uma cantada para elas. É, passe uma cantada, que eu esqueci da cantada. É. Passe uma cantada. Bom, primeiramente, todas as caras são bonitas demais, é difícil escolher uma cantada que seja boa para cada uma de vocês, mas eu vou mandar uma cantada que pega, no geral, uma genérica que todo mundo conhece, mas que toca os corações apaixonados. Bom, então, a minha cantada é... eu claramente já teria pensado antes, né, só que agora eu tô aqui. Agora você tá... Eu trabalho. Quer um conselho? Já sei. Quer um conselho? Faz ela na sua cabeça primeiro, porque é numa dessas que você fala assim, seu pai é padeiro, porque eu queria pegar no pau dele, alguma coisa do tipo, tá ligado? Queria pegar na bengala dele. Então, faz ela na sua cabeça, vê se faz sentido, depois você solta. Uma vez eu vi o cara mandando ele para mim, seu pai é modelo? Aí a mina, não, porque ele é um gostoso. Aí chegaria a hora em que eu teria que escolher uma delas, porque eu não mandaria a cantada para todas. Então, eu ia orar no fundo dos olhos de uma e ia falar assim, a cantada do Rach, de The Big Ten Meu pai conhece. Eu ia ver o episódio antes, mas eu vou falar do que eu lembro. Calma que eu esqueci como é que é. Tá, lembrei, lembrei. Tem uma lenda que existe duas plantas. Existe uma lenda que tinha a... Deixa eu ver se eu lembro aqui, Jamal, peraí. Vai, continua aí. Não, mas o que eu lembro... Eu sei qual que o Jamal está falando. É boa mesmo. Pior que é boa, mas é difícil de decorar, Jamal. Não, não, porque... Tipo assim, na hora eu iria inventar, mas é tipo assim... Existe uma lenda onde tem duas flores. Uma das flores é uma tulipa e a outra é uma rosa, por exemplo. E essas flores, elas foram inspiradas em um casal apaixonado. E esse casal apaixonado foi separado. E toda vez... E todo dia 1º de novembro, essas flores abrocham e elas se encontram pra ter só mais um dia de amor. Aqui, ó. Era alguma coisa assim. Continua, continua, continuo, Jamal. Pra ter mais um dia de amor. Um dia... Um dia alguma coisa assim de amor. Nossa, Jamal. Era da hora. Duas estrelas, vai. Troca de lugar aí que eu vou ler a piada antes da gente voltar lá. O Raji fala pra Penny essa daí. Ele manda aqui, ó. Duas das estrelas mais brilhantes do céu noturno são Altair e Vega. Disse que elas estavam profundamente apaixonadas, mas foram separadas para sempre pelo rio celestial da Via Láctea. Calma aí. Mano, só saber que tem mais. Isso não vai dar certo. Uma vez no ano, no sétimo dia do sétimo mês, Vega chora tão forte que todos os pássaros do mundo voam e criam uma ponte com suas asas para que os dois amantes possam estar juntos em uma única noite de paixão. É do caralho essa, mas também, tipo assim, pra decorar... É uma cantada nerd. Pra decorar é... É uma cantada nerd, não ia dar certo nunca. Não ia dar certo nunca. A não ser que você fizesse essa cantada com uma CDF mesmo. Vamos ver, vamos ver os próximos. Não, não ia ser esse modo, não. Passa ali pra ela, vamos ver. Por que você estourou o balão? Você treina, Renan. Treino? Não treino, Renan. Corte rápido. Faca. Calma aí, vamos aí. Você tá treinando piloto, né, mano? Passa ali pra ela, vamos ver. Por que você estourou o balão? Você treina, Renan. Treino? Não parece. Corte rápido. Faca. E aí, o que você achou do Renan? O que não deu certo? Eu achei ele muito novo. Muito novo? Isso. Como já não tinha acontecido... O outro já era muito novo. Só parece novinho pra você, né? É. Tem que ver o que tá acontecendo. Bora, bora pro próximo. Eu achei ele legal, mas ele é muito novinho também. Você gosta de homens mais velhos? Aham. Você também não gostou?